Como a carne está quase cozida aqui Nós podemos levar ela para lá Para terminar de cozinhar lá É uns 5 minutos e ela já está cozida E a gente bota aqui O arroz aqui Seu Zé pega aqui para mim Olha gente a carne Olha como é que está Eita menino Agora nós vamos colocar o arroz aqui Seu Zé que vai tirar Olha gente o fogo Olha como Está do mesmo jeito, o cavão bom Seu Zé que faz esse cavão É seu Zé que faz o cavão Quanto é o saco aqui 30 Mas também o cavão é primeiro Olha aí Daqui a pouco a gente vai mostrar Para vocês E aqui é Cajazeira, São Luís do Curu E lembrando gente Que nós estamos na época do inverno Já estamos em janeiro Hoje é 12, se não me engano 13 de janeiro Da época do inverno Até agora nada Mas Está chegando a chuva O tom de acerola ali E o seu Zé O seu Zé já preparou O ambiente para plantar Já preparou tudo Só plantar Só plantar É né O terreno dele aí Ele planta 3 litros de feijão Dá para plantar dele 2 2 litros de feijão Dá para lucrar um bocado Não é só aqui não Lá no rote também O pranto Lá é seu também Onde o seu estava agora Aí o pranto Lá é o cara Pronto Gente ele deixou o periquito Soltar Só ficou com o periquito Agora Aí tinha 2 Só ficou com o outro Periquito dele Nunca mais voltou Foi simbora Foi simbora Aí ó Aí ó Aí ó Esse aqui é o lourinho Que ele queria De novo gente Viu Aí acerola Só o que tem aqui Gente Olha aí ó Vitamina C Vitamina C Gente Quanto a comida Está pronta aqui Já botei o arroz O frango O feijão E o cuscuz E o fogo Né Olha aí ó Aqui é o terreno Onde você usar batata A planta gente Dia 13 De janeiro de 2023 Aí gente Vitamina C Olha o tamanho Das bichinhas aí Da bruta Aí Vitamina C Aí ó Dois pés aqui Tem esse daqui Tem esse Viu aí ó Olha aí ó Não está bonito aqui ó Olha aí TV Nordeste Ceará Hoje eu estou Na área de De almoço Fazendo almoço Correndo aqui o almoço Eu chego aqui no Zé Batata Aqui ele botei Para fazer o almoço Porque Ele dá o maior valor Comer na minha comida Viu aí gente Olha aí Vou dar essa paradinha aqui Gente agora Porque daqui a pouco Vou carregar o celular Um pouquinho Quando o almoço Estiver no ponto Aí eu começo A filmar de novo E aí E aí O que é isso?